Música Então salve salve rapaziada Bom dia bom dia meu povo tudo bem beleza Mais uma ai pro canal rapaziada Não esquece de deixar aquele likezinha ai com a gente Só pra ajudar ai dar uma focinha Falou se inscrever ai também Então hoje nós estamos indo lá na Nova Roça A Nova Roça é um bairro Aqui da cidade de Blumenau É um bairro bem afastado Na região sul de Blumenau Onde existem as nossas cachoeiras Nossos recantos naturais E hoje nós estamos indo pra lá Pra gente poder curtir um pouquinho Tá muito sol, muito calor aqui em Blumenau Estamos chegando na casa já dos 40 graus Então é só piscina mesmo Isso ai rapaziada, curtindo com a gente Nós saímos do asfalto Pra chegar até aqui nessa região Toda ela quase é asfalto E agora nós temos que pegar essa estrada de chão aqui E aqui já é sentido Nova Roça Já estamos dentro da Nova Roça E é só encontrar as cachoeiras agora Valeu rapaziada, acompanha com a gente ai Tamo junto Depois nós vamos de lá Nós vamos dar um pouquinho ali Ficar um pouquinho nas pedras E de lá nós vamos até ali Nós vamos no Rancho do Miguel Levar lá vocês também pra conhecer o Rancho do Miguel Muito show de bola lá também Muito bacana, tá bom? Vamos nessa rapaziada Tamo junto Tchau 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 A minha bandeira Valeu Obrigado querido Obrigado Obrigado Agradeço A minha bandeira Putz Essa bandeira Tá foda Né nego A minha bandeira Quebrou Ela não aguentou a pressão De goenda Ela não aguentou a pressão De goenda E a Amor A E aí 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 E aí